Meus amigos, a gente vai atender aqui alguns pedidos, porque nos pedem sempre para saber se é verdade algumas capas, e a gente já fez aqui várias vezes mostrando que esse dinheiro coloca na sua conta, é um dinheiro ilusório, claro que não existe, coloca essas capas e muita gente que estão vendo aí, eu fiz apenas alguns e um único dia que entraram em contato comigo, e eu fiz questão, eu estou fazendo questão de colocar o nome das pessoas e a cidade e o estado, então é sobre os 34 mil reais que supostamente caiu na conta dos aposentados e pensionistas do INSS, até um bom dinheiro, não é verdade capo? 34 mil reais na conta dos aposentados e pensionistas, então nós gostaríamos de atender Isamar Patrícia Nunes, Osasco, São Paulo, Nathanael Mendonça, do Rio de Janeiro, Luciano Alcântara Lousada, Patos, aqui meu vizinho na Paraíba, Fabiana Cortes, Paulo Afonso na Bahia, já estive lá em Paulo Afonso, Cidrônio Campelo, Milagres no Ceará, é perto, fica perto de Brejo Santo e perto de Missão Velha, quem vai para Juazeiro do Norte? Edna Carla, ela colocou apenas Sergipe, o estado não disse a cidade. Alberto César Araújo, de Timbaú, aqui em Pernambuco, é a terra do calçado, o Wilton Lacerda, São Bento do Una, a terra do leite aqui em Pernambuco, ao seu Valencio cantor, é filho natural de São Bento do Una, Rafaela Moreira Lima, do Recife, e Mites de Almeida Costa, Oroz, no Ceará. Oroz é o segundo açude em tamanho no Ceará, só perde para o castanhão. Então nós gostaríamos de dizer a esses amigos que nada disso é verdade, infelizmente, mais uma vez, não tem, meus amigos, nenhum 34 mil reais para nada. Então, por favor, coloque aí a de número 3. Vejam aí, meus amigos, o vídeo que fizeram. Urgente, ainda coloca urgente, aposentados, surpresa inesperada, valor de 34 mil cai na conta. É claro que não cai, nem vai cair. Então, não tem, meus amigos, 34 mil reais, não tem 2.470, não tem mil reais, não tem nada. O que você, meu amigo, vai receber no final do mês é o seu salário que você vem recebendo sempre. Eu já falei aqui diversas vezes, isso é para enganar, ludibriar. É uma forma de dar visualização a canais do YouTube. Por que o aposentado, o pensionista, iria receber 34 mil reais? Qual a causa? E eu ainda fui procurar para não dizer, não, ele não sabe nada. Eu procurei alguns óculos oficiais, ninguém sabe disso, não. Você vê cá que pessoas ainda pensam que é verdade. Você viu ali, não sei quantos, eu não contei, 12, 15 pessoas. Se for lá agora no canal, tem mais de 30 perguntando. Professor, o senhor viu? 34 mil reais, o que foi que houve? É verdade. Claro que não, pessoal, não tem. Não tem 2 mil, não tem 4 mil, infelizmente não tem. Eu gostaria de vir aqui e dizer, meus amigos, vocês vão ter um 14º. Ou pelo menos um 13º. Eu gostaria, sinceramente, eu nunca lutei contra 14º salário, que a turma diz, professor, é contra? Não, eu sou contra as mentiras. Tá, eu não posso concordar com uma mentira dessa. Agora me pedem para analisar a capa. Eu vou mentir a vocês e dizer, não, vocês vão ter 34 mil reais? Olhe para a minha cara direitinho, com a minha idade? Não, vou mentir. Então, não é porque eu sou contra 14º, como tentam dizer, professor Walter, Caco, são contra o 14º salário. Claro que não. Eu gostaria que saísse sinceramente, porque eu sei o sacrifício dos nossos irmãos aposentados. Mas eu não tenho o direito de mentir. Ou vocês querem que eu leia uma capa dessa e diga, é verdade?